Música A não ser que eu esteja redondamente enganado Este é um dos dias mais aguardados do calendário do futebol mundial É o começo de um novo certame Onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo Ou surpreender os adversários São muitos times, muitos objetivos Mas a recompensa só chega para quem vencer dentro de campo Olha este estádio, é impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Como vocês podem ver, já começamos por aqui Aí não, tem que jogar lá para frente E está armado o contra-ataque Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque Fabrício Bruno Chutão para frente Bom trabalho com a bola no pé E a bola chegou nele O ataque tem escanteio Cobraram o escanteio curto demais Está em boa posição Chutou Gol Flamengo Flamengo Inaugura o marcador Que baita finalização Bateu na bola com toda a categoria Uma precisão impecável Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer Daí a caixa Bolaço Não tinha como o goleiro pegar essa bola E o time sai na frente Um a zero Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Gerson Vem a bola para Pedro Tomou a bola na hora certa Opa Que beleza Mandou uma bola enfiada Olha que antecipação Olha Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer Quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade não Bola enfiada pelo meio da defesa Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Arrascaeta O Flamengo vai fazendo uma boa costura de passes E eles ligaram o contra-ataque Mandou por cima Fez o lançamento Subiu a bandeira Impedimento assinalado Dela Cruz Ele pediu desculpas ao companheiro Pelo erro no lançamento É, não foi aquele passe maravilhoso Facilitou a defesa Gabriel O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer A falta de objetividade Acaba prejudicando nos momentos mais importantes Recupere e sai pro jogo Felipe Luiz Boa construção de jogo Tocando pra frente E avançando Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante Pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso E por aqui o juiz Põe fim na primeira parte do jogo O time perdeu o primeiro tempo Mas pode virar se continuar jogando bem E tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão Na segunda etapa E a pequena vantagem E a pequena vantagem To the benefit of Anybody who is found himself A little lost today Please look at the screen For information on how to find your way Around this stadium Substituição em progress A bola rola de novo Milton, é aquela questão se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima Ou ficar esperando o adversário para tentar o contra-golpe Ou quem sabe uma mistura dos dois que eu entendo que é sempre a melhor estratégia Belo trabalho da defesa, hein? Ele viu uma boa opção na frente Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol É, deu aquela rifada na bola Esse é um time que se multiplica mesmo em campo Parece que tem uns 30 jogadores contra dois jogadores Impressionante Solta a bola, cara Facilita o jogo Como é fácil para a defesa adversária E aí E aí O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Dentou o lançamento Olhou e cortou essa bola Fabrício Bruno Ayrton Lucas Eles estão mal das pernas A diferença nem é tão grande É só um gol Mas do jeito que esses caras estão jogando Não parece que vão voltar para o jogo não Recebendo Luiz Araújo Luiz Araújo E é escanteio O Flamengo consegue o escanteio Enquanto isso o time adversário não teve nenhum Deu o passe curto Não jogou na área Alain Pulga E agora O que é que eu faço? É parece meio tarde né Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora A marcação tentou roubar a bola Mas não deu Lá vem a batida Gol Ele não inventou muito Foi lá e botou para dentro Olha parece que teve um surto de doença Do sono lá na defesa Estava todo mundo dormindo no lance Gol Depois de 80 minutos É o número 6 Será que empatar está bom? Eu acho que dá para buscar a vitória A metida de bola Mandou a bola para o ataque Mas não chegou Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol Luiz Araújo Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Abriu ali pela direita João Gomes Luiz Araújo Luiz Araújo Gabriel Tentou de cabeça É gol Quando você vê um cara Um homem como esse Dentro de campo A única coisa a fazer é aplaudir Decidiu a partida Numa situação como essa Com os olhos do mundo inteiro É um fora de série Cada vez mais no futebol O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol Não há tempo para mais nada Fim de jogo Eles nem jogaram mal Por isso o placar foi com diferença mínima Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro? É, deixa eu ver o que tem de positivo nessa derrota Bom, eles vão prender alguma coisa Tchau, tchau